Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daisy Costa e hoje nós vamos trabalhar modelagem e costura de um modelo de blusa muito fofo é uma modelagem muito simples, você só tem que se atentar às suas medidas o passo a passo de como fazer você pode, inclusive, alterar para tamanho infantil seguindo o mesmo passo a passo, tá? Só adaptando as suas medidas é sempre importante quando você vai começar uma modelagem você parar para pensar como que vai ser o caimento da sua peça qual tecido, qual material que você vai utilizar para obter o resultado que você espera porque o modelo que ele é fabricado em um tecido de algodão um tecido plano de algodão, ele vai ter um caimento diferente se você utilizar a mesma modelagem ou tecido de malha ou um tecido fino como o chifão ou o cetim então é importante você raciocinar isso, tá? Qual é o caimento que você quer para a sua peça? Nesse modelo aqui, eu quero um modelo que seja folgadinho no meu corpo que ele não tenha as medidas muito justas que eu tenha mobilidade, que eu tenha folga de vestibilidade eu venho sempre falando sobre essa folga porque é importante vocês saberem que a folga de vestibilidade ela é o excesso de tecido ela é aquela distância entre a peça e a sua pele, o seu corpo tá? Então você vai determinar isso de acordo com o seu gosto se você quiser mais ou menos vestibilidade, fica a seu critério lembrando sempre que a folga de costura é diferente ela vai ser acrescentada independente da folga de vestibilidade isso porque a folga de costura é aquela folga que você precisa para poder costurar e não reduzir o seu modelo de tamanho tá? Então a gente vai começar aqui agora e aí você vai fazer o seguinte cálculo vai pegar o total da circunferência do seu busto tá? Se você tem dúvidas de como fazer tirar as medidas do corpo eu tenho um curso gratuito aqui no canal tá? Que você pode acessar aqui a descrição do vídeo e acessar o link dele então na primeira aula desse curso gratuito de costura pra iniciantes eu ensino a tirar as medidas do corpo tá? Então você vai medir a circunferência do seu busto vai dividir por 4 essa é a medida justa no seu corpo e aí você vai acrescentar a folga que você quer pro seu modelo eu vou deixar 2cm lembrando que a gente pegou esse total e dividiu por 4 então a gente tá trabalhando com metade da frente apenas a gente dividiu a circunferência total em 4 partes então eu tenho metade da frente a outra metade da frente metade das costas a outra metade das costas seguindo essa lógica se eu acrescentei 2cm aqui na quarta parte do meu modelo significa que no final eu vou ter 2cm acrescentado a cada parte dessa do meu molde ou seja, eu vou ter 8cm de folga no total então não exagerem na folga, tá bom? porque isso aí vai se replicar 4 vezes no molde então eu vou colocar aqui a medida que eu defini no meu caso eu tenho 88cm de busto 22cm mais 2cm de folga, 24cm então vamos colocar aqui aqui eu ainda não tô colocando a minha folga de costura porque eu gosto de fazer isso na hora do corte se você não tem segurança de cortar a folga de costura você marca aqui também a folga de costura você já faz o seu molde com folga e aí já faz ele na medida final de corte mas eu gosto de fazer isso na hora do corte do tecido a altura da sua peça você vai marcar do ponto mais alto do ombro até a barra onde você vai querer que a sua peça termine nesse vídeo onde eu ensino a tirar as medidas eu falo sobre os pontos que você tem que medir no corpo então eu vou colocar aqui a minha medida eu quero uma peça de 53cm nesse caso aqui do comprimento eu já coloco a minha bainha então eu vou colocar 2cm a mais então se eu quero 53cm eu vou colocar 55cm todas as réguas que eu uso aqui no canal para os nossos vídeos de modelagem são da Mundial Réguas, tá pessoal? então o link tá sempre aí abaixo na descrição do vídeo a gente vai fazer então esse retângulo inicial as medidas desse retângulo eles são na base das maiores medidas do nosso tronco que no caso a gente tá fazendo uma blusa então o maior comprimento é a maior largura aqui dentro a gente vai trabalhar agora o nosso modelo primeira coisa que eu vou fazer é definir a altura do meu decote o decote você pode medir do centro frente do seu ossinho vou marcar aí na foto pra vocês verem pra baixo ou do ponto mais alto do ombro pra baixo aí você vai ter que esquadrar enfim, você pode tirar a medida da forma que você quiser eu gosto de tirar do ponto mais alto do ombro eu quero um decotezinho altinho vou deixar ele com 12cm eu gosto de usar uma abertura padrão de 7,5cm isso vai depender do modelo do decote se eu for usar um decote canoa eu abro mais e diminuo aqui o meu comprimento se eu for fazer um decote V eu abro menos aqui então tudo vai depender do modelo que você quer o seu modelo você traça da forma que você quiser desde que você consiga usar as medidas corretas pra chegar no resultado que você deseja tá bom? então vamos lá tenho aqui então esse vou usar uma régua curva eu gosto muito dessa régua aqui da Mundial ela é referência 1077 no site e vou fazer a curvatura do meu decote vamos pensar que nós temos um modelo com manga então eu não posso deixar o meu ombro estreito senão minha manga vai começar muito em cima e eu também não posso ter um ombro muito caído senão minha manga vai começar muito embaixo não tem que ter um equilíbrio eu tenho que seguir aí as minhas medidas a anatomia do meu corpo então eu vou medir o meu ombro e vou colocar a medida aqui quando eu tenho manga eu não tiro o meu ombro eu deixo ele completo tenho aqui 10cm de ombro aí você vai marcar a medida que você quer tá? pra sua peça lembrando que esse modelo você também pode fazer alterações tá? pode mudar o modelo do decote pode colocar sem manga ou colocar um outro modelo de manga aqui no canal já fiz uma série tipos de mangas que eu fiz vários várias modelagens de mangas diferentes então são várias opções que você pode adaptar aqui altura da cava vou colocar aqui no final do meu ombro bom, feito isso eu vou fazer aqui ó, marquei a altura e vou fazer a linha da altura da cava eu vou aproveitar e já vou marcar a queda do meu ombro então eu vou tirar aqui 4cm da queda do meu ombro da frente Daisy, eu tô tirando da minha cava isso não vai tirar a medida da minha cava? não pessoal porque o nosso corpo ele tem quedas ele tem curvas volume então a gente precisa acompanhar essa anatomia se você olhar no espelho você vai ver que o seu ombro não é torto ele é levemente caído pra baixo aqui na ponta e não no início e a medida da cava a gente tira daqui tá? então se você não tirar essa queda do ombro da frente sua peça vai ficar com papo aqui em cima e você vai precisar ajustar depois então já faz isso na sua modelagem tá? isso aqui é uma medida padrão pra todos os tamanhos exceto pra infantil tá? pra infantil a gente vai usar sempre a metade do que a gente usar pro adulto então a gente vai fazer essa queda aqui a queda da frente ela é mais acentuada do que a queda das costas vocês vão ver que a gente vai descer menos atrás e é importante a gente fazer esse esquadramento aqui porque da mesma forma que a gente não pode porque aqui a gente tem a altura da cava e aqui a gente tem a largura da cava então da mesma forma que a gente tem que ter a preocupação de não descer muito aqui na altura da cava pra não dar defeito a gente também tem que ter a preocupação de não entrar muito de não fazer uma curva muito acentuada porque isso vai fazer com que também tenhamos defeito na cava e você vai vir com uma régua curva e vai fazer aqui a curvatura da sua cava ligando da base até aqui o ombro se eu não fizer esse limitante aqui da altura da minha cava eu posso acabar fazendo isso daqui descendo muito entrando muito aqui fazendo uma curva muito acentuada e vindo muito aqui pra dentro então percebam que a minha curva ela tá dentro desse limitante aqui desse retângulo que eu tracei tá dentro das minhas medidas então isso vai fazer com que eu tenha uma cava perfeita eu quero um detalhezinho aqui na minha frente eu vou descer um pouquinho mais no centro frente se eu descer 12 pra altura do meu decote total eu vou descer 18 ou 19 aqui pra esse detalhe de gota só aqui na frente pra isso eu vou precisar tirar um pouquinho aqui no meu centro frente eu vou tirar 2 cm e aí eu venho com uma curvinha eu vou ligar esses dois pontos que eu fiz e isso aqui vai ser eliminado do meu molde se você não quiser esse detalhe pode deixar o decote normal daqui pra baixo você pode deixar reto você pode acinturar você pode fazer uma série de adaptações eu vou marcar aqui a altura da minha cintura que é de 44 cm que é do ponto mais alto do ombro até a parte mais estreitinha da sua cintura é aí que você marca e aí eu vou pegar uma reguinha curva e eu vou fazer um leve acinturado bem leve bem de leve mesmo pra essa peça não ficar muito quadradona solta no corpo então eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho mais estreito então eu não quero uma enfim uma curva muito acentuada eu vou deixar com 22 tá você vai ficar mais folgadinha ainda porém não tanto então você pode ver que você tem liberdade pra poder deixar sua peça com o caimento que você desejar então eu vou fazer aqui olha uma curvinha essa curva aqui a referência é 10-03 na Mundial é uma régua de curva longa é muito boa pra quadril pra fazer calça pra fazer barra de saia e aí eu vou ligar depois até o final eu vou posicionar minha régua bem de forma que ela venha reta aqui no centro-frente e depois naturalmente a curva da régua ela vai tirar o excesso de bico porque quando você pegar a sua peça em pé ela vai formar aquele biquinho no corpo vai ser visualmente estranho então é bom fazer essa harmonia não vai alterar o comprimento da sua peça vai dar um caimento mais bonito aqui eu tenho centro-frente dobra do tecido vou cortar essa peça no fio reto mesmo vou marcar meu fio reto aqui pelo centro-frente e eu vou cortar essa peça uma vez na dobra porque eu não preciso forrar esse modelo pra minha peça das costas eu vou usar essa mesma estrutura de modelagem alterando alguns detalhes na parte de cima então como eu falei a medida do ombro da frente ela é mais acentuada então se eu tenho 4cm de queda pro ombro da frente eu tenho metade pras costas 2cm se você tá utilizando uma modelagem infantil como eu falei você vai usar metade do que eu tô usando aqui então pra tamanho infantil a queda do ombro da frente é de 2cm e a queda do ombro de trás é de 1cm aí eu vou fazer a ligação a queda de 4cm ela acaba alterando o comprimento do meu ombro então se você deixar assim na hora que você for costurar você vai ver que o seu ombro da frente tá maior porque como inclina muito ele acaba alterando a medida então o meu ombro da frente eu tô com 11cm e o meu ombro das costas eu tô com 10,5cm entendeu? então você tem 2 opções ou você aumenta o ombro das costas que tá menor ou você diminui o ombro da frente mas tem que igualar essas medidas de alguma forma bom, eu vou igualar com a medida do meu ombro das costas que é de 10cm mesmo né? senão minha medida vai alterar lá então eu vou vir aqui no ombro da frente e vou tirar daqui de fora pro meu ombro não cair não ficar muito caído eu vou refazer aqui a curva da minha cava vem aqui da ponta da base ó, eu vou eliminar isso aqui agora minha curva é aqui eu ajustei a minha curvatura da cava e a peça e o ombro das costas eu vou vou vir aqui em cima mesmo é bom até fazer isso aqui de outras cores né? pra gente não confundir pro decote das costas eu vou descer 3cm e vou fazer aqui a minha curva bom, eu preciso de uma abertura aqui no meu centro das costas já que na minha frente eu tenho um decote alto senão vai ficar ruim de entrar isso aqui tá? como aqui eu não vou ter uma abertura eu preciso fazer essa abertura na parte de trás então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um lacinho pra amarrar aqui no meu decote das costas eu vou fazer uma saída de 3cm no decote de trás e vou pegar essa abertura aqui ó posso botar uma abertura de 10cm vou botar uma abertura de 10cm tô botando na mesma cor porque eu não tenho outra caneta tá? vai ser aqui e aí eu faço aqui o mesmo desenho que eu fiz aqui eu vou fazer nas costas o mesmo primeiro eu vou cortar a peça das costas depois eu tiro o excesso e corto o molde da frente vocês vão entender a peça de trás eu também vou cortar uma vez na dobra do meu tecido agora a gente vai fazer a modelagem da manga esse molde aqui eu já ensinei aqui no canal vai tá linkado aí abaixo na descrição do vídeo pra você seguir o passo a passo a única diferença aqui é que eu tenho um modelo com um comprimento maior mas é o mesmo jeito de construir quando você fizer a sua base da manga que é a estrutura inicial que você vai usar todas as vezes que você for traçar o modelo de manga você vai seguir essas alterações aqui que é bem simples olha eu vou pegar o meu modelo de manga e eu vou copiar o contorno vou vir aqui e vou fazer isso aqui vou marcar o meio da cabeça da manga que a gente marca na hora de construir a base e vou identificar quem é a cava da frente aqui eu quero uma manga de 20 centímetros então eu vou marcar aqui do alto pra baixo vou me guiar aqui pela margem do papel pra esquadrar isso aqui e deixar a minha base bem retinha eu preciso conferir se isso aqui tá batendo essas duas laterais aqui da manga porque na hora de costurar elas vão bater tá certinho agora eu vou cortar e vou conferir se a cabeça da minha manga tá batendo com a minha cava vou fazer um pique aqui onde vai ser o centro da minha manga que vai casar com a costura do ombro da blusa e na cava da frente preciso vir aqui no meu molde da blusa por isso que a manga tem que ser traçada depois da blusa e vou conferir eu vou pegar esse meu meio aqui e vou casar aqui no meu ombro porque é aqui que vai encaixar na hora da costura então eu tenho aqui essa parte que é a cava da frente vou virar as cabeças pra baixo pra poder ir medindo aqui pra ver se minha manga ela tá curta ou não aqui tá certinha agora vamos medir a cava das costas que é essa aqui que não tem marcação então vocês percebam que a minha cava das costas ela vai ser mais alta do que a da frente devido a queda ser menor então provavelmente vai faltar ó faltou aqui um e meio primeira coisa que eu vou fazer é esquadrar o centro da minha manga então vou pegar aqui na minha barra vou marcar aqui em cima ó no centro dela vou dividir isso aqui eu vou dividir a minha manga até chegar aqui em cima eu não vou acrescentar aqui em cima você pode fazer franzido em cima e embaixo no caso você vai ter que abrir tudo e separar as duas bandas você pode fazer o contrário não querer volume aqui e abrir só em cima pra você ter volume franzido na parte do topo da manga mas eu vou fazer justamente o contrário eu vou abrir embaixo porque eu vou passar um lastex e deixar a minha barra da manga fofinha então eu vou abrir aqui o tanto que eu quero de franzido pode ser bem a olho quanto mais você abrir mais você vai precisar franzir mais volume vai ter a sua peça né pra poder ajustar se você abrir pouquinho vai ser um franzido bem suave eu abri em 10cm você pode colar você pode simplesmente copiar o seu molde lembrando que aqui eu preciso sair né os meus 1,5 se eu fosse abrir aqui em cima eu não precisava fazer isso aqui porque a própria separação do meu molde ia me permitir acrescentar essa medida aqui no topo mas como eu não vou mexer aqui eu preciso acrescentar aqui tá então tudo isso você tem que avaliar na hora do seu traçado vou ligar aqui embaixo porque esse aqui não vai mudar e vou fazer isso aqui continuo aqui identificando quem é a cava da frente e quem é o meio da minha manga isso aqui eu posso descartar e agora eu preciso fazer uma harmonia pra poder ajustar isso aqui vou pegar uma régua curva levemente curva e vou harmonizar essa minha barra da manga não vou deixar ela reta mas também não vou deixar ela torta desse jeito aqui porque aqui no molde tá vindo aqui embaixo não posso fazer isso vou marcar aqui na minha régua onde que eu fiz pra poder virar e fazer mais ou menos a mesma curva então essa peça aqui eu vou cortar no fio reto duas vezes a minha cabeça da manga ela não ficou harmoniosa ela ficou um lado mais alto que o outro vou fazer uma leve harmonia vou deixar essa cabeça de manga mais certinha agora sim o tecido que eu vou usar pra esse modelo é a cambraia que é um tecido de algodão que tem uma pegada mais armadinha é como se fosse um tricoline mais fino aqui eu tenho um metro e meio mas eu vou usar menos vou usar menos de um metro eu preciso identificar primeiro a lateral do meu tecido que são esses furinhos aqui que é essa marcação que vem de fábrica aqui é a minha lateral do tecido então nesse sentido aqui eu tenho a minha largura e paralelo à lateral aqui eu tenho o meu comprimento então eu vou dobrar o meu tecido aqui na largura assim só o suficiente pra conseguir posicionar o meu molde lembrando que a minha modelagem não foi feita com folga de costura então ela vai ficar eu vou cortar um pouquinho por fora aqui a minha estampa é bem aleatória não tem uma direção então eu posso posicionar de qualquer lado se a sua estampa for estampa de pé com direção você tem que tomar cuidado pra não posicionar o seu molde de cabeça pra baixo senão você perde sua peça posicionei aqui meu molde na dobra vou cortar por fora você pode marcar com o diesel você pode vir direto então como eu vou usar a viés no meu decote eu não vou colocar folga mas no ombro cava e no restante sim minha barra não preciso colocar folga porque eu já botei no molde pronto minha peça das costas tá cortada uma vez agora eu vou tirar o excesso do molde pra poder cortar a peça da frente então meu decote da frente ele é mais acentuado o recorte vai mais embaixo o meu ombro e a minha cava pronto agora eu vou cortar a peça da frente na dobra agora eu vou cortar a minha manga aqui eu vou colocar folga de costura em todo o contorno eu vou cortar aqui umas tiras de viés você pode cortar a tira reta ou você pode cortar a tira no fim enviesado eu vou cortar no fio reto mesmo duas tiras de 3 cm aqui em toda a largura do tecido aqui então eu tenho a parte das costas da minha peça vou passar um viés aqui e depois eu vou vir com outro viés aqui deixando a ponta pra amarrar porque esse aqui vai ser a folga que eu vou ter pra poder vestir a peça a parte da frente eu vou passar um viés aqui e depois eu vou passar outro fechando essa abertura então eu vou pegar aqui as minhas tirinhas de acabamento e vou primeiro fazer essa etapa pra depois fechar a peça e ir pra manga eu posso fazer esse acabamento de viés manual vincando virando a bordinha passando a ferro mas eu tenho o aparelho de viés que ele é justamente pra fazer essa função se você não conhece esses aparelhos de viés eu tenho vídeo aqui no canal mostrando a diferença de cada um tem pra máquina doméstica pra máquina industrial mas nesse vídeo eu falo o meu truquezinho pra usar o mesmo aparelho de viés da industrial na máquina reta então eu compro só um tipo aqui eu tenho várias larguras como eu comprei como eu cortei a minha tira em 3 cm de largura eu vou usar o de 3 cm porque ele vai precisar passar aqui dentro vou deixar esse vídeo linkado aí pra vocês também como isso aqui é um aparelho de viés pra máquina industrial e ele até quebrou aqui o encaixe dele eu vou colar com fita adesiva aqui na minha posição bom, então eu uso o aparelho pra máquina industrial na minha máquina doméstica utilizando o durex ou fita adesiva então eu vou colocar ele aqui na posição então a minha preocupação é deixar a saída do tecido na direção da agulha então eu vou colocar mais ou menos a olho mas eu vou acertar aqui eu tenho aqui a minha tira do tecido cortada em 3 cm eu vou colocá-la com o meu avesso pra frente ó, o direito tá pra trás porque ela vai sair dobrando então aí vai acertar então eu vou introduzir aqui lembrando que se você não tem esse aparelho você pode fazer o acabamento em viés tá? seguindo o passo a passo do vídeo que tá aí na descrição tá? que tem a explicação do viés do debrum e do revel então eu vou vindo aqui ó dessa forma que vai sair aqui atrás percebem que vai dobrando aqui então ele já faz a dobra necessária do viés e vai saindo aqui atrás a minha preocupação é deixar a agulha na direção da borda do tecido agora que encontrei a posição eu vou firmar mais ainda com a fita e com a ajuda de um desfaz ponto ou abridor de casa eu vou fazer a passagem do meu viés na peça vou começar pela frente vou passar primeiro nesse U nessa abertura aqui com o direito da peça pra cima eu encaixo aqui encaixo aqui olha dentro da tira do viés dobrada e costuro cortar mas vou deixar minha tira passada aqui ficar assim avesso direito vou tirar o excesso seguindo o corte do decote venho pra peça das costas e passo aqui também nesse U também vou acertar aqui seguindo a queda do decote aí eu tenho o acabamento aqui agora eu preciso fechar o ombro direito com direito da frente das costas e vou fechar aqui a costura no ombro tenho então aqui a minha peça costurada pelos ombros agora eu vou fazer o acabamento final do viés com a minha tirinha eu cheguei a costurar mas não tava gravando então eu vou refazer cortei toda a largura do tecido que me deu esse comprimento total aqui e 3 cm de largura vou marcar o meio que eu preciso ter noção aqui de encaixe então meu meio vai ficar aqui no meio da frente então é só pra ter uma noção mesmo coisa bem a olho tá? então eu vou marcar aqui no meio do decote vou ver quanto que eu vou precisar pra passar aqui então mais ou menos aqui eu vou marcar porque é onde eu vou começar a encaixar vocês vão entender vou marcar aqui eu vou começar costurando só a ponta que vai ficar pra amarrar atrás até essa marcação então eu vou colocar aqui vou começar costurando essa tira até a marcação cheguei aqui na minha marcação vou acompanhar pronto ela tá aqui aqui eu vou encaixar então a minha peça e é a peça de trás tá gente? porque essa ponta aqui é que vai amarrar atrás vou pegar o lado da parte das costas com o direito pra cima e vou encaixar aqui e seguir costurando então agora eu vou passar no decote de trás e no da frente tem que estar sempre tomando cuidado de ajeitar aqui pra não embolar agora eu vou marcar a distância que eu quero de abertura vai ser mais ou menos o que eu tirei lá no molde vai ficar assim eu quero uma tira de 5cm aqui deixa eu ver então eu vou deixar andar 5cm medir aqui já até passou 5cm tá aqui na ponta da agulha vou introduzir até lá a minha outra frente ó e vou seguir costurando vou chegar no outro decote das costas comecei aqui vou terminar aqui termino outra ponta da tira vou virar minha peça pro direito pra cima pra vocês verem melhor ainda minha lateral tá aberta porque ainda vou montar a manga mas olha é esse resultado aqui que eu tenho ó aqui e a parte de trás com o cadacinho então eu vou medir agora certinho pra poder ficar os dois com o mesmo tamanho e vou dar um nó você pode colocar uma ponteira bonitinha também aqui a minha peça quase finalizada preciso encaixar a minha manga então eu abri a minha peça aqui com o direito pra cima tenho aqui a minha cava aqui que eu vou encaixar a minha manga né tendo cuidado de saber que aqui é cava da frente e cava das costas tenho aqui então a minha manga que tá marcada cava da frente com cava da frente e vou pegar aqui o centro onde eu marquei aquele pique bem no meio da manga vou encaixar na costura do ombro então eu vou levantar direito com direito e vou centralizar aqui e aí é só contornar a manga na cava e costurar vou fazer isso dos dois lados vou fazer o acabamento da minha peça na ultralock cinger porque eu sei que muitos de vocês têm e pedem sempre a regulagem de acordo com o tecido que eu tô usando eu utilizo sempre duas linhas nas agulhas um cone de fio de overlock e uma linha no final na minha regulagem eu tô usando quatro nas agulhas e quatro e meio nos dois últimos cones nos dois últimos discos aqui esse essa alavanca ela tem que tá toda empurrada pra frente o meu ponto aqui tá no três essa alavanquinha aqui que é o diferencial ela tem que ficar no meio no um tá então vamos lá fazer essa costura e essa máquina aqui que eu tô utilizando pra fazer toda a montagem da peça é a Legacy C440 da Singer então se você tiver interesse em adquirir tanto essas máquinas como qualquer outro modelo da Singer no site da Singer você tem desconto usando o meu cupom DAISY10 depois que eu sair aqui do acabamento no overlock eu vou fazer uma costura na reta pra reforçar pra fazer o acabamento da barra da minha manga eu tirei a linha do cone verde ou seja a linha que vai pra agulha da esquerda porque essa é a agulha que deixa o meu ponto mais largo aqui na ultralock então se eu quero um chulhado que é esse acabamentinho aqui na borda olha esse aqui se eu quero esse chulhado mais estreito eu tenho que deixar só a minha agulha do cone azul que é a do lado direito tá então eu tirei a agulha do lado esquerdo a linha mantive a mesma regulagem e eu só vou fazer um chulhado aqui vou fazer isso nas duas mangas tá aqui a minha manga aberta vou dobrar direito com direito e vou fechar a lateral então vou fechar desde a manga até o final da barra também vou reforçar essa costura na reta você pode virar direto duas vezes uma bainha de lenço na reta mas eu prefiro passar aqui no overlock primeiro então vou fazer um chulhado agora sim eu vou virar uma vez só pro avesso e costurar eu havia deixado uma bainha mais grossinha mas não tem problema eu tô fazendo uma bainha mais fina e vou deixar minha peça um pouquinho maior e agora pra fazer o detalhe final do nosso modelo eu vou usar a lastex que é esse cone de elástico bem fininho mas eu vou colocar apenas na bobina então eu vou tirar aqui a linha da caixa de bobina aqui eu só vou encaixar nesse meu modelo de máquina mas se você tiver que colocar na caixinha dentro da caixinha de bobina você tem que afrouxar um pouquinho o parafuso em uma das aulas desse meu curso gratuito de costura que eu comentei no início também tem uma aula só de franzido vou passar o lastex bem aqui na boca da minha manga vou começar pela parte de baixo e o lastex tem que ficar pelo avesso e eu vou ter esse resultado aqui a minha manga franzidinha aqui embaixo o lastex embaixo e a linha por cima veja agora o resultado final no corpo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto